Olha, desde a última quinta-feira, dia 14, o Neos Palmares tem se deparado com várias pichações em placas públicas, placas de sinalização. Estamos aqui na via de acesso à Serra da Barriga e essa estrada, por sinal, foi inaugurada semana passada com a vinda do governador do estado, Renan Filho, e demais autoridades. Esta placa que você está vendo agora, vai vendo aqui, o Alan Santos vai mostrar para você em detalhe, é uma placa que sinaliza a entrada da estrada que dá acesso à usina Laginha. A barriga também foi pichada por duas vezes, com as palavras FORAQUIL. Você vai também observar aqui, durante todo o trecho desta rodovia, deste acesso à Serra da Barriga, que é novinha, foi inaugurada recentemente, e são várias pichações de autoria desconhecida. Olha, foi nesse espaço aqui que o governador do estado inaugurou oficialmente esta via. E durante todo esse trajeto, observamos várias placas pichadas com as palavras FORAQUIL. O prefeito do município, Arisqui de Freitas, gravou um vídeo falando sobre o episódio das pichações e divulgou nas suas redes sociais. O prefeito falou sobre o episódio com os dizeres FORAQUIL escritos nas placas de sinalização praticamente em todo o trajeto até o platô da Serra da Barriga e atribuiu o ato de vandalismo à oposição que vem sofrendo o seu governo. Pessoal, eu vim aqui aos pés da Serra da Barriga fazer um registro indignado pelo que está acontecendo ou pelo que aconteceu nos últimos dias aqui na nossa cidade. Eu quero mostrar para vocês essa placa. Eu não sou contra o FORAQUIL. FORAQUIL é uma expressão política que qualquer pessoa que é oposição ao meu governo ou a mim pode fazer. O que a gente é contra é a forma como está sendo feita. É dilapidando o patrimônio. E a gente tem visto que durante esses últimos dias, vândalos, que a gente tem que chamar assim, de certa forma usando do anonimato, que essas pessoas são os mesmos que fabricam os fakes. Aqueles que são escondidos, que trabalham na calada da noite. Uma oposição que tem medo, que não bota a cara, que não tem coragem de mostrar o que é. A mesma oposição que no passado estourou uma bomba dentro de uma rádio. Isso é crime de vandalismo. Isso é crime de depedração do patrimônio público. E eu, como prefeito, pode ter certeza. Não estou preocupado com a oposição do FORAQUIL. Pode dizer FORAQUIL. Mas diga da rádio, diga na minha frente, faça uma faixa. Mas não suja a minha cidade. Não suja a nossa cidade. Gente, nós estamos vivendo exatamente esse momento. Um momento que a gente combate a discriminação, o racismo, o ódio. Esse tipo de comportamento. De se pichar a parede, de se prejudicar. Um patrimônio como esse, um patrimônio conquistado. Em vez de a gente estar aqui celebrando a conquista da estrada, infelizmente eu vim hoje aqui mostrar a vocês esse mal que algumas pessoas querem trazer para o município. Vamos combater isso também. Obrigado. 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 Obrigado.